O socialismo não dá certo nem na teoria. O socialismo, ele tá onde? Porque a gente falou que o anarcocapitalismo, essa visão libertária, ela é o que? É uma forma... Ela tá no... Tem socialismo, capitalismo, isso tá no mesmo nível? Tá acima de... Eu queria entender a relação. É, olha só. O que que a gente... Existe até uma confusão nisso daí, porque o anarcocapitalismo, o pessoal que é anarcocapitalista costuma usar o nome socialismo pra designar qualquer coisa que tenha governo. Então, se tem governo, é socialismo. Não interessa. É, o socialismo tem no mundo todo, porque tem governo no mundo todo. Então, é todo mundo socialista. O pessoal, às vezes, implica um pouco com a gente por conta disso. Não, como assim dizer que o Brasil é socialista? Não sei o que lá. Mas, enfim. Agora, outra coisa é a seguinte. A ideia do socialismo é a ideia da igualdade forçada das pessoas. Ou seja, as pessoas, elas têm que ter o mesmo resultado. Tem que ter aquela igualdade de resultado. E isso é um problema. Por quê? Porque as pessoas, elas nascem diferentes. A gente nasce diferente. Alguns nascem mais bonitos, como eu. Exato. Com essa barba maravilhosa. Outros não são tão felizes. Então, assim, as pessoas nascem diferentes. Então, naturalmente, você vai ter um resultado na vida diferente pra cada pessoa. É impossível você atingir a igualdade. E o problema do socialismo é justamente que ele vem disso. Ele vem de não. As pessoas têm que ser iguais. Tem que todo mundo ter o resultado igual. A premissa já é errada, né? A premissa já está errada. Você não consegue isso. A única forma de você tentar fazer isso é usando violência. Tirando de quem tem mais e dando pra quem tem menos. Mais Estado. Mais força. Mais poder ao Estado. Agredindo as pessoas, né? Ah, então ele é antagônico à ideia do libertarianismo. Exatamente. É o que a gente vê. Na verdade, a forma que eu gosto mais de entender o espectro político é através daquele diagrama de Nolan. Ele não tem só esquerda e direita. Ele tem também autoritarismo e libertarianismo. Que é justamente você tem... Direita seria mais o conservadorismo. A esquerda mais o progressismo. Ou seja, a direita visa controlar menos o seu dinheiro. Você tem mais controle sobre o seu dinheiro, mas menos controle sobre as questões morais. Não, tem que se vestir direitinho, tem que rezar, sei lá. E a esquerda é o contrário. Ela quer controlar o seu dinheiro, mas deixa você fazer o que você quiser. Você pode ter a opinião que você quiser e coisa e tal. E o libertarianismo não quer controlar nenhuma das duas coisas. Você é livre tanto para... Nessa linha, aqui à esquerda você tem o progressismo, o conservadorismo, em cima o autoritarismo e embaixo o libertarianismo. Eu costumo botar embaixo o autoritarismo e em cima o libertarianismo. Que seria... Quanto mais... Mais livre, mais liberdade absoluta. Tanto do seu dinheiro, o dinheiro é seu, o que você ganha é seu. Tanto o liberalismo... E você pode... Também as costumes também. Desde que você não agrida a propriedade privada de ninguém, você tem o costume que você quiser, né? Tem até uma frase famosa que o pessoal usa, né? Eu quero que casais gays adotem filhos e usem armas para cuidar da sua plantação de maconha. Junta tudo assim. Junta tudo, né? Cara, que maravilhoso. Por favor. Tchau, tchau.